Olá, bom dia. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E na noite desta quarta-feira, um sargento reformado da Polícia Militar foi baleado durante um assalto a um supermercado na zona norte da capital. É isso mesmo. O sargento aposentado da PM, Sebastião Figueira da Silva, de 46 anos, foi baleado com um tiro na cabeça na tarde desta terça-feira, por volta das 5h40, neste mercado, localizado na rua Peixe Cavalo, no União da Vitória, zona norte da cidade. Três homens vieram até aqui e abordaram Sebastião, que fazia a segurança do local e que estava com sua arma. Houve uma troca de tiros e Sebastião ainda conseguiu balear um dos homens. Os suspeitos levaram a arma do sargento. Eles estavam em um gol de placa JWI 4539. Os familiares que não quiseram gravar a entrevista falaram que Sebastião era ameaçado por ladrões da área. Ele foi encaminhado para o hospital Delfina Aziz em estado grave. O crime está sendo investigado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. O sargento reformado Sebastião Figueira da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu durante esta madrugada no Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, na Zona Norte. O impasse sobre o aumento da passagem de ônibus continua. Prefeitura e empresários ainda não chegaram a um acordo. Enquanto isso, usuários reclamam da precariedade do sistema de transporte aqui na capital. O sistema de ônibus aqui na capital é precário. Frase comum para quem usa o serviço. Eles não dão nenhum conforto para nós. É maior tudo quebrado, esses ônibus, e a gente passa mais de uma hora na parada esperando. Pronto, sucateada aí, não tem nem condição. No dia desse, eu já liguei até a calça no parafuso do ônibus, estava solto. O próprio Sinetran admite que o sistema é defasado, mas que precisava reajustar o valor da passagem para não ficar no vermelho, já que os custos aumentaram 39% e a margem de lucro 14%. Foi então que, depois de ter o aumento negado pela prefeitura, o sindicato foi ao Tribunal de Justiça. E segunda-feira, a decisão saiu. Um novo preço, R$ 3,54. Só falta cair da cadeira tudo solto, tudo quebrado. Ainda quero aumentar. Uma falta de respeito, porque como não tem melhoria no transporte, acho que não convém aumentar agora a passagem. A pergunta é, o novo preço deve resolver os problemas do sistema? O Sinetran disse que não. Esse aumento é um reajuste do valor para manter o sistema operacional tal como é hoje. A responsabilidade das empresas é colocar o ônibus na rua, fazer manutenção. E isso depende de o contrato estar equilibrado. Para haver uma renovação da frota, esse valor não é suficiente. O prefeito de Manaus deve assinar um decreto para manter o valor de R$ 3,00, já que ajuda as empresas com um subsídio de R$ 0,15 por passagem. E a responsabilidade de decidir sobre o reajuste é da prefeitura. Mas o Sinetran não pensa assim. As empresas estão com os subsídios atrasados e entendem que, caso o prefeito seja contra o aumento, ele vai desrespeitar uma decisão judicial. A democracia implica no respeito às instituições, no respeito à decisão judicial. E nada mais está ocorrendo do que uma decisão que vai ser cumprida. Havendo uma decisão contrária, também iremos cumprir. Então, se trata efetivamente do jogo democrático. Além da denúncia dos ônibus, os passageiros também reclamam de outra questão. A polêmica do R$ 1,00. Muitos acreditam que as empresas não têm o troco na hora que eles forem pagar a passagem de R$ 3,54. O Sinetran afirma que ainda há essa moeda em circulação. Mas aqui pelo centro foi difícil de encontrar. A senhora tem aí uma moeda de um centavo? Tenho. Não tenho. Se a gente não tiver, a gente não entra. E se chegar lá na hora também, e ele não tiver um troco para dar para a gente, vai sentar confusão. Na hora que os passageiros forem lá, vai ser complicado? Vai dar briga. Vai dar confusão na catraca. Até os próprios cobradores estão preocupados. Vai ficar muito complicado, porque tem gente que exige dinheiro. E eu não posso fazer nada. Vai ter que ficar aí, ou escolhe, fica aí ou desce. Vai exigir o direito ou para cima dos cobradores. Não tem o troco, eu não sei como é que vai ficar a passagem. Segundo o Sinetran, apenas 40% dos passageiros pagam a passagem em dinheiro. E se for preciso, podem arredondar para R$ 3,50. Já para o Sindicato dos Rodoviários, o que interessa é o aumento salarial. O tribunal julga o nosso distrito coletivo. E o que o tribunal decidir, assim a gente vai ser feito. Vai ser cobrado das empresas o nosso aumento. Independente do aumento de tarifa, ano político, nós não temos nada a ver com isso. Justo ou não, o novo valor deve começar a valer na sexta-feira. E enquanto isso, o serviço não melhora. Em Parintins, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública exigem que o transporte escolar seja normalizado na cidade. O Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingressaram com o pedido de eliminar na justiça local para que a Secretaria Municipal de Educação possa regularizar o fornecimento do transporte escolar para a rede municipal de ensino. Por enquanto, é uma obrigação de fazer, apenas se cobrando, que o município preste o serviço adequado de transporte escolar diante das várias denúncias, de indícios de que o transporte escolar paralisou, de que as aulas, consequentemente, também deixaram de ser ministradas. Em março deste ano, durante uma audiência pública, a Secretaria Municipal de Educação assinou um termo de compromisso com o Ministério Público Estadual e com a própria Câmara Municipal para regularizar o transporte escolar. Mas, segundo o Ministério Público, o acordo não estava sendo cumprido. O Ministério Público se fez presente em algumas das comunidades, que não era possível se fazer, e muitas, e após isso, nós resolvemos ajuizar a ação. Não quer dizer que só tem esse indício. O secretário Samarone Moura não quis gravar a entrevista. Disse apenas que aguarda a notificação da Justiça para apresentar a defesa da pasta na questão do transporte escolar. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas julgou ontem mais um processo contra o governador José Melo. Dessa vez, o TRE decidiu aplicar uma multa de R$ 24 mil. Foi a coligação, renovação e experiência que entrou com o processo na Justiça. Ele se refere a três publicações institucionais feitas em agosto de 2014 no site da Secretaria de Administração. Elas foram consideradas irregulares porque era período eleitoral. Foram mais de 500 propagandas institucionais, foram suspensas por determinação judicial, época da eleição, e que cada secretaria foi objeto de uma representação específica. A coligação de Eduardo Braga, que disputou as últimas eleições com José Melo, pediu uma multa máxima de R$ 106 mil por cada publicação. Mas o relator, Henrique Veiga, julgou parcialmente procedente e a multa foi de R$ 6 mil nas três publicações. Ao todo, R$ 24 mil para o governador, o vice Henrique Oliveira e duas secretárias. Ele disse ainda que as publicações tinham a intenção de promover José Melo. A corte acompanhou com unanimidade o voto do relator. Se fosse diferente, eu não teria aplicado a multa no meu voto. Então, no meu entendimento, ao que tudo indica, meu sentir, havia essa intenção. Mas, não era de modo a prejudicar, dado até o público, o alvo que foi atingido, não era de modo a modificar o resultado da votação. Mas a defesa de José Melo vai recorrer da decisão. A gente deve aguardar a publicação do acordo, analisar o acordo para saber qual recurso que a gente vai propor. Se embargo de declaração ou ainda se o recurso especial é direto para o Tribunal Superior Eleitoral. Para atletas do atletismo, participam de competição em São Paulo e trazem medalhas para o Amazonas. Mas não tem descanso. Eles já se preparam para a próxima fase e correm atrás do ouro. No último fim de semana, atletas paraolímpicos participaram de um campeonato em São Paulo. Na primeira etapa do circuito de atletismo e natação, três atletas faturaram medalhas de bronze na final. O resultado não agradou muito a equipe devido às dificuldades. O clima frio foi uma delas. Estava frio e aí dificultou um pouco para a gente que é do norte sair daqui com 38 graus, 40 graus. E pegar uma prova de 12 graus e com sensação térmica de 8, foi um grau de dificuldade maior para o aquecimento, para a disposição da prova. Os para-atletas desembarcaram em Manaus na última segunda-feira e já estão treinando a todo vapor na Vila Olímpica na Zona Centro-Oeste. A Lena Gomes já pensava em ser atleta. Depois de um acidente no trânsito, teve que amputar uma perna e nem isso dificultou. Hoje é arremessadora de Darvis, uma campeã. É um sonho que se tornou, na verdade, realidade. Eu pensava em ser atleta antes mesmo de ser atleta, de sofrer uma amputação. E eu sempre falo assim, que eu tinha esse espírito de atleta. A experiência em São Paulo foi acirrada. Mesmo com bronze, Lena fica orgulhosa com mais uma competição no seu currículo esportivo. A disputa em São Paulo está bem acirrada. As meninas da minha classe estão bem preparadas. E eu também estou no mesmo caminho. Com baixa visão desde o ano de 2007, Denival Souza disputou no arremesso de peso. Mesmo não levando ouro, já se sente um vencedor. Eu espero um bom arremesso agora na segunda etapa, para conseguir o primeiro e o segundo lugar. Porque eu perdi o primeiro e o segundo lugar e foi 15 centímetros. A partir do dia 14 de julho, os atletas paraolímpicos voltam para São Paulo para a terceira fase do campeonato. E conquistar os melhores tempos para uma possível para a Olimpíada. Foco, determinação e força é o que não falta nessa equipe. A gente veio mais focado para treinar mais forte e para brigar. Chegar lá e o objetivo da gente é, pelo menos, chegar em terceiro lugar. Agora é torcer e esperar o resultado da primeira etapa do Circuito Caixa. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Tchau. 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 Tchau.